FAKEHOMER Não esquece do like e de comentar alguma coisa Se você não for inscrito ainda, se inscreve lá Lá não, aqui no canal E também me siga nas redes sociais No meu instagram, eu to usando muito meu instagram E no meu twitter, beleza? É nóis, então bora pro vídeo Que tá muito louco E vamo lá então Oi, 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 eu sou o homer fake Porque hoje eu to com a skin do homer Ah, eu não consegui me tirar, mas ó, dá pra ver mais ou menos ali E é o seguinte, eu to com a skin do homer porque? Não sei, só quis colocar a skin do homer e jogar Então eu to aqui no Skymini Games Eu acho que eu nunca trouxe vídeo de Bad Wars aqui Então eu to chutando Eita, ta travando ainda Quem viu o vídeo do meio dia de hoje Sabe que ta dando umas travadas pra mim aqui no Skymini Games Eu não faço ideia do porque Mas ta dando umas travadas pra mim aqui Enfim, eu acho Eu chuto que é a minha primeira vez que eu to gravando Bad Wars aqui Eu já gravei muito Skywars aqui, logicamente Vocês veem ai que eu só gravo aqui Mas acho que Bad Wars é a primeira vez Comentem ai se eu estiver errado Se vocês lembram de outras vezes que eu joguei Eita caraca Tô com medo dessas travadas de eu morrer Eu já joguei Bad Wars aqui, ok? E eu to com um kit maneiro aqui Que me da ovo de zumbi Beleza, muito louco E é isso ai O cara aqui do meu lado Que é o cara do azul Não, não é o azul não É o rosa Ele ta fazendo ponte E eu to com medo que ele chegue Na minha ilha né velho Porque eu to sem proteção Eita, proteção sem nada Eu vou fingir que eu to olhando o horizonte Mas eu vou ta de F5 aqui né Como vocês já tão vendo ai Beleza, aqui já da pra ruxar em cima dele E ai cara, beleza Eu vou matar ele logo Porque eu não quero que ele se torne um problema pra mim né O cara voltou? Ah ta, achei que ele tinha voltado no bloco Tá, beleza Beleza, o cara se tornou supremo no meio do meu vídeo Ah não Sai Sai fora Sai Beleza Quebra rápido, boa Agora ele foi eliminado de vez Boa, foi eliminado de vez Abate final, GG Agora sim Ai caraca, batei o cara E agora eu posso pegar o meio tranquilamente Posso pegar aqui Eu preciso de 8 esmeraldinhas Pra eu fazer a minha proteção de obsidian E depois eu posso sair ruxando Eu tenho esse kit aqui que me da 3 zumbis Porque eles me ajudam nas invasões E esse kit é muito bom velho Tipo, ele Não sei tipo Como é a primeira vez que eu to jogando aqui Eu não faço ideia Mas ele parece muito bom porque Enquanto você ta invadindo Os zumbis vão distraindo Entre aspas o cara E dai você só chega e faz a finalização Ele destrói a cama E depois que o cara estiver distraído com os zumbis Você sei lá Vai lá e mata os bichinhos né É um kit que me parece ser muito bom Na verdade Tá, deixa eu cobrir tudo aqui de obsidian né E ok Caraca mano Tá dando umas travadas Que eu to ficando meio puto Meio cabreiro Tá entendendo Tá, aqui eu cobro de lã E está pronto a minha caminha Boa Não vou fazer duas camadas Porque né Senão vai demorar muito e eu quero ruxar logo Tá Eu vou comprar já aqui Ai caraca Aqui ó, beleza Eu tenho mais iron aqui Iron não Gold Eita Ok Ok E eu vou comprar também Uma melhoria aqui de espada vai Eu podia comprar de armadura Mas eu vou comprar de espada Porque eu não sei Eu to querendo comprar de espada agora E depois eu compro de armadura É que a armadura é quatro É dois Na verdade E depois é quatro E depois é oito Então eu prefiro pegar seis Porque daí eu já upo duas habilidades de uma vez E o cara ali Ele tem obsidian Acho já Então eu preciso vir para a ilha dele aqui E talvez eu já vou fazer a tática aqui Do zumbizinho Não, não vai precisar não O cara está mal FK aqui coitado O cara está todo travado Olha Nossa Todo perdido na vida Todo perdidão na vida Beleza É o Carlos Carlos, adeus Carlos Você foi destruído por mim E GG Matamos mais um aqui Já eliminei dois Só tem eu e mais um cara É isso Não, tem o do branco também Só que ele acabou de falecer Para o azul Tá E o cara acusou ele de hack Será? Será? Será que é hack, velho? Nossa, mano Eu já tentei, na verdade Gravar outra partida Mas o que aconteceu Foi que eu caí com três Não um Não dois Três Hackers Infelizmente Tipo assim, a partida ficou Tava boa Até encontrar os caras Tava bem épica e tal Tinha uns PVP muito louco Só que daí eu encontrei os hacks E tipo, cagou tudo Porque ficou uma bosta o vídeo Era só eu morrendo para hack Porque os caras saia voando e me matava Tá entendendo? Tá, então o que eu vou fazer É me prevenir agora Então eu vou comprar uma armadurinha De... Não Ah, eu vou comprar de ouro então Por enquanto Ok, deixa eu guardar isso daqui E GG Agora sim eu posso upar isso daqui E... Ah, vai ser quatro do mesmo jeito Tá, enfim Eu vou ruxando um pouco O cara foi destruído O roxo foi destruído? Quem foi destruído? Eu sou roxo Não, calma Quem foi destruído? Tá, só tem eu e o azul Caraca Essa partida tá muito rápida Pera... Cadê o azul? Cadê a cama do azul? Eu vou lá e vou destruir ele Aí acaba o jogo Não é isso? Se eu achar Tá bom Mas eu não tô achando, né? Alô? Pera... Onde que esse cara tá? Ah, ele tá pra lá, véi Eu tô mal moscando aqui Tá, beleza Beleza, aqui eu faço esse pulo E deu uma travadinha Sorte que eu sou muito bom em parkour Mentira, eu não sou não Mas ok E aí, cara? E aí, mano? Vamos descobrir agora se o cara tá de hack ou não, né, véi? Ah... Ah... Não sei Não sei, eu não posso opinar ainda Porque... Ele só me deu o knockback por enquanto Será que esse cara tá de hack, mano? Nossa, ia ser um problema, véi Nossa, ia ser muito... Eu perco ovo! Eu não sabia que eu perdi os ovos de zumbi Ah, meu kit ficou inútil agora Ah, não, véi Eu não sabia disso Que bosta, véi Tá, deixa eu comprar aqui bloco Porque eu vou roxar nele do cara mesmo É isso aí Ih, beleza Tô com uma espadinha de iron Tô com um bloco E eu tô equipadinho até Tô com uma armadura de iron Não tem nada de dima por enquanto Porque eu também não tô esbanjando esmeralda, né? E aí, cara? Vamos descobrir agora se esse cara tá de hack ou não Tá, pera Por enquanto tá normal Caraca, travou Mano, eu tô falando que essas travadas vai me matar ainda Pera O cara travou no ar Beleza, matei ele Me aproveitei da situação, né? Beleza Eu já tô com seis esmeraldas Eu não posso morrer Porque eu quero pegar uma armadura de diamante Porque vale muito a pena a armadura de diamante Espada não vale tanto Mas a armadura vale muito a pena Tá Eita, velho Essas travadas vai acabar me matando, velho O que eu tô falando? Pera, eu vou... Eu vou ir pra onde? Eu vou ir pra cá, que é o meu Isso, eu vou pra cá Vai demorar ainda mais quarenta... Trinta e oito segundos pra spawnar ali Então dá tempo de eu vir aqui Pera, o cara... O cara tá vindo rushar em mim? Se ele tiver vindo rushar em mim... Ele morreu sozinho Boa Ok Então dá tempo de eu comprar a armadura aqui Boa E eu vou comprar... Pera... Olha a minha tática aqui, ó Porque senão a espada some, tá ligado? Então eu vim aqui comprar uma de diamante E fazer a troca aqui Vou deixar de diamante pra depois Caso eu precise Senão eu vou acabar o jogo com a espada de... De... De iron mesmo Aqui... Eu só vou usar ela Caso eu precise, tipo, fazer um rush de uma vez só Tipo, se o cara tiver muito forte Eu geralmente preparo, tipo assim Várias esmeraldas Vários... Preparo, tipo... Várias paradas E rush pra ilha do cara, tá ligado? Mas só se precisar mesmo Ahn... Não, velho! O que eu fiz, velho? Nossa, eu tô nubando muito, velho Eu tô chegando na ilha do cara e tô nubando Caraca, velho Meu Deus O cara... Ele... Ele é bonzinho em PVP Mas ele não é... Acho que ele não tá de hack não, velho O cara não usaria hack, eu acho Enfim Vamos pegar aqui as paradas E vamos comprar mais uma espada de... De... De ferro, boa E comprar mais bloco Porque eu caí igual um cocô E perdi todos os meus blocos Tá... Só tava vendo aqui se o microfone realmente tava gravando Porque as vezes, né? As vezes eu tenho as falhas Tá... O cara tá muito bugado Vem, cara Não... Mano... Ele tá muito bugado, velho Ele tá muito lagado esse cara, velho Ô, velho Arruma essa internet aí, na moral Porque tá complicado de combar você, meu amiguinho Tá complicado o negócio Eu acho que eu já vou fazer o rush final aqui Tá entendendo? Eu acho que eu já vou fazer o rush final O servidor é muito lagado Ih, rapaz O cara tá arrumando desculpa aí O cara tá arrumando desculpa aí, meu irmão Tá, eu vou precisar... Tá, acho que assim já tá bom Só agora eu não posso errar, velho Na moral, se eu errar aqui eu vou ficar tristão Ou se eu morrer pra lag Olha isso Olha isso O cara tá muito travado, velho O maluco tá todo travadaço Eu já vou pra ilha dele, não quero nem saber Nossa, deu uma travada Tá... Tá bom O cara não leva nada de knockback Mas ele tá bugado ainda Tá, matei ele Boa Deixa eu pegar isso daqui também GG GG nice GG nice Mano, não posso morrer igual um bosta agora Boa Boa Ih, tá lagado O cara tá todo bugado, velho Ih, rapaz Já era Já era Está finalizado Vem Vem, agora é só PVP Ih Ih, o cara vai morrer O cara vai morrer Eu vou matar ele na mão, ó Ih, ele voltou Ele voltou, ele voltou Ele voltou O cara voltou bem na hora Só porque eu falei, velho Que vacilo Mas, galera O vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se... O cara tá reclamando no chat ainda Se você gostou Não esquece De deixar o seu like aí embaixo Porque isso me ajuda demais É nóis Valeu, falou E tchau, tchau E tchau Tchau Tchau